Música Cuidado com o TK, cuidado com o TK Vocês estão escutando o som do jogo, rapaziada? Eu tô Deixa eu abrir a tua larga também Tem altar, altar Matei altar, matei altar Boa Tem porta Pegamo Dá cover Plantei Nossa, que bala que tomei do... Da onde? Do Álvaro É da fora, é da fora Ai, quase, peguei na fora Vou entrar aqui, então vou entrar Vou confiar em Entrei B mano Vem B Vem B Vem B Vem B Vem B Ah, não deu, não deu, não deu Sai ele, já Sai ele Então, porque ele ainda não... Ele ainda não é... Acho que ele não assinou o contrato, alguma coisa Tira a cara Tô muito morto, mano Ai Mata Jotinha aqui Tiro Boa carinha Bomba é nossa aqui Foda-se, eu mato Muito bem, pai Vem Varanda Vem Varanda? Vem Varanda? Tem, tem o JP Vem Varanda, mano Vem Varanda, mano Vem Varanda, mano Vem Varanda Tomei, tem meio, tem meio Tomei, tem meio Tomei, tem meio Tomei, tem meio Tomei, tem meio Tomei veranda